MÚSICA Eu estou passando aqui pessoal para pedir para vocês se inscreverem no canal se possível e também participar das nossas lives que acontecem em segundas, terças, quintas, sextas e domingos das nove à meia-noite na Twitch, tudo bem pessoal? Se possível se inscreve aqui e dá follow lá, não custa nada e pelas minhas verificações o YouTube me diz que pelo menos 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas isso ajuda bastante quando vocês escrevem a gente poder aí continuar mandando esse nosso conteúdo para longe para várias pessoas então se possível aí pessoal participe e se inscreva, ok? Nos vemos por aí, nos vemos na live até mais, valeu pessoal e fica aí com o vídeo Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramos e nesse vídeo a gente vem passar aí o que vai ser sorteado hoje à noite na nossa churrascaria hoje a churrascaria é a churrascaria das Amazonas, meus amigos nós vamos sortear uma Amazona de elemental de arco que usa uma vina completa, como eu já falei várias vezes, uma vina completa é excelente você ainda pode botar dois sockets numa armadura e um no head claro, usando a socket quest do Larsuk para melhorar aí várias partes do teu personagem dependendo do que você te precisar as Amazonas sempre vão ter problema com resistência então se você não tiver bastante charme de resistência para resolver às vezes vale a pena você fazer movimentações para botar tanto nessa Amazona quanto nessa versão botar pontos para melhorar suas resistências é uma coisa comum da Amazona ter problema com resistência a versão do Mavina tem menos problema de resistência do que a versão da Javazon mas ainda assim elas tem probleminhas com resistência aí depende um pouco do que você vai precisar você pode usar e não precisa ser uma 1 se você quiser botar uma 1 muitas vezes vale a pena principalmente por exemplo num head que seja bom numa armadura upada da Paila das Magens de Viperinos que essa aqui não é a versão upada mas você pode upar ela por uma lane mais perfect diamond né e aí você vai ter aí bastante defesa a Paila das Magens de Viperinos chega mais ou menos perto de mil de defesa pode até passar um pouco o que vai te dar aí uns 10% a mais de chance de não ser acertado aí pelas vacas no caso da no caso da Javazon que é onde você provavelmente vai farmar mas vamos lá você vai fazer um bom elemental baita set dá pra fazer híbrido inclusive com fogo e gelo o que geralmente resolve o problema de elemento em 98% claro que você ainda pode pegar um personagem que seja ao mesmo tempo fogo e gelo imune e acontece mas ela faz bem os dois com esse equipamento e aí nós temos também uma Javazon completa com Titans Revenge uma 220 que é um item bem caro as pessoas sabem disso é um item bem bom eu botei cadê o outro eu botei dois cintos se você quiser ir com 100% de ataque perfurante você pode ir eu acho melhor você ir com a combinação do Verdungo mais Storm Shield que você vai ficar muito tanque porque Storm Shield tem 35% de redução de dano físico o Verdungo tem mais quase 15% nesse caso tem 13% o máximo possível de conseguir é 50% com esse equipamento você vai estar muito tanque mesmo e os dois pontos que você perde por não estar usando um Spirit equivale na habilidade em área acende dano por ataque e na habilidade direta de ataque isso vale um pouquinho mais é mais ou menos uma perda de 10% é 5% na habilidade em área 10% na habilidade de ataque direto mas vale a pena mesmo assim porque o dano ainda continua sendo muito alto tá no golpe carregado ele é muito alto mesmo ele ainda vai estar acima de 20k cara por hit certo e a habilidade secundária de dano em área praticamente não sente a diferença só que você ganha muita defesa então bota aí um socket aqui um socket aqui um socket aqui e arruma as suas resistências aqui com uma Perfect Diamond e aqui você faz a mesma coisa beleza pessoal nós ainda temos pra cada uma das duas a gente vai ter uma tocha de Amazona certo então ainda você vai chegar com uma tocha pra casa então já é bom e a gente sempre tem a nossa tocha não identificada também beleza nos vemos então hoje à noite na churrascaria um abraço a todos como sempre eu desejo excelentes drops se divirtam muito nesse jogo se ajudem em tudo tanto no jogo quanto fora pessoal isso é muito importante e nos vemos hoje à noite fui e e Legenda Adriana Zanotto